Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui em frente à estação portuguesa Tietê, aqui na zona norte da capital paulista, onde vamos acompanhar e mostrar para vocês as instalações da Itapemirim Encomendas. É o serviço aí que a Suzantur Nova Itapemirim irá iniciar a partir de hoje. E você vai ver onde está instalado o guichê da Suzantur Nova Itapemirim aqui no Tietê. O local ainda está fechado, mas só para vocês terem uma ideia de onde fica este local. Então, desde já, agradeço o seu carinho, sua audiência, o seu prestígio. E se você gostar do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Então, bora para o vídeo! Tchau! 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 Aqui é o local onde as pessoas esperam os carros de aplicativo e também desembarcam para o terminal rodoviário do Tietê. A área dos guichês de encomendas fica ali do outro lado. Vou mostrar para vocês. Esses carregadores de amarelo carregam as bagagens. Bem ali naquele corredor é a saída das plataformas. Aqui, pessoal, é os guichês das empresas que fazem despacho de encomendas. Aqui da Buslog, que é do grupo JCA. Ali é a Viopex, da Ouro e Prata. E aqui está o da Nova Itapemirim, Itapemirim Encomendas. Aqui está o da Itapemirim Encomendas. É aqui que a Nova Itapemirim irá se instalar. Aqui, inclusive, ficava, se eu não me engano, ficava o local da Itapemirim Cargas. É aqui que a Nova Itapemirim irá se instalar. Né, pessoal, porque ainda está cedo, né? Mas é muito bacana aí ver a Suzantur também retomando esse serviço de encomendas. Serviço que é importante também nas empresas rodoviárias em geral. E o bom é que é o seguinte, para despachar a sua encomenda, é de uma forma bem segura, bem prática, porque as encomendas são despachadas através dos ônibus, né? Que fazem as linhas regulares e aí a empresa aproveita e faz esse despacho aí de encomendas, tá? Eu vou deixar aí na legenda os contatos, para se caso você quiser despachar uma encomenda pela Itapemirim Encomendas, tá? E aí, você pode ficar tranquilo que a sua encomenda vai chegar tranquilamente no destino, tá? E é isso aí, pessoal. Tá aí, nós acompanhamos aí mais essa novidade da Nova Itapemirim. Lembrando o seguinte, que estão já a caminho, né, os Paradisos G8-1350, e são esses veículos aí que vão ser prioritários para, prioritários aí para fazer esse transporte de encomendas, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Vocês acompanharam mais essa novidade aqui no nosso canal. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.